Fala uma coisa que seja verdade. E aí, companheiro? Foi atendido? Foi bem atendido? Não, ótimo, ótimo. E ganho pra isso. Não sabia passar um recadinho, a gente só tá informando um pouco. A gente não vai deixar mais um pouco do senador. A meta do político, porque o Lula mostrou que ele não tem que ter diploma. Ele tá governando, ele vai governar. Isso não é outro problema, isso é um problema do executivo. Ô companheiro, faz favor. Eu tenho que ir, pega, eu tenho que ir. Faz aí. Vagabundo que não faz porra nenhuma, não entra. Mas e aí, o que aconteceu? A Dilma, as mulheres vão assumir agora o comando do país. Você vai ver como é que as mulheres são a mama tanto. Elas sofrem pelos filhos, elas morrem por eles. E tem 60% dos anos. Elas acreditam que eles vão sair, eles saíram da cadeia, malandro. Você fala Zé Vitor. E agora vai governar, é os ladrão que vai governar. Não questionamos isso, não questionamos isso. Tudo que foi prometido, está sendo cumprido. Então vai ficar, passar fora. E aí, o que foi?